Olá pessoal, tudo bem com vocês? A ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre os corpos que estão presentes no nosso Sistema Solar. Eu divido essa aula em duas partes, porque eu falo primeiro nessa aula sobre todos os outros corpos do Sistema Solar e a aula seguinte a gente fala sobre o Sol, porque ele tem características bastante diferentes de todos os outros corpos. Então a ideia hoje é a gente falar sobre todos os corpos do Sistema Solar menos o Sol que fica para a próxima aula. Vamos lá? Então quais serão os componentes do Sistema Solar? Em primeiro lugar o Sol, que comporta 99,87% da massa do Sistema Solar. Então na prática o que vai acontecer? Se o Sol é praticamente tudo, toda a massa do Sistema Solar, todos os outros corpos, planetas, satélites, eles vão ser na verdade a poeirinha que sobrou da formação do Sol, como a gente vai ver lá para o final da aula. Então a maior parte da massa do nosso Sistema Solar vai se concentrar no Sol, na estrela central. Depois do Sol nós temos os chamados planetas, os planetas anões, os satélites, os asteroides, os meteoroides, os cometas e a poeira zodiacal. Então a gente vai ver ao longo da aula cada um desses componentes, grosso modo aí por ordem de massa que eles ocupam no Sistema Solar. Então primeiro falando agora sobre os planetas, quem é que vão ser os planetas? São corpos razoavelmente grandes, tirando o Sol, são os maiores corpos que nós temos no Sistema Solar. Eles vão ocupar a somatória deles aproximadamente 0,134% da massa do Sistema Solar. Então esses que são os maiores, depois do Sol, eles ainda ocupam uma fração bem pequena, como a gente já tinha visto, que o Sol é o que ocupa a maior parte da massa do Sistema Solar. E uma característica importante que diferencia os planetas dos outros corpos, como os cometas e os meteoroides, é que por definição os planetas têm que ter forma esférica. Nenhum corpo que não tenha uma forma esférica pode ser considerado um planeta. E por que eles têm a forma esférica? Justamente porque eles são grandes. O fato deles serem grandes, a própria pressão interna, a quantidade de matéria que eles têm, a própria pressão interna já é suficiente para ir pressionando, ir esmagando, ir moldando toda a matéria interior dele. Então aí, quando ele vai se moldando, ele vai ficando na forma mais estável que tem, que é a forma esférica. O que é a esfera? É a forma em que todos os pontos do espaço estão equidistantes do centro. Então a esfera é a forma que não tem nenhum tipo de aresta, não tem nenhum ponto que está mais distante do centro. Então essa tendência de estabilidade, na hora que ele vai, o planeta ao longo de sua história, ele vai pressionando toda a matéria interior, vai virando aí um composto, um corpo esférico. Então o primeiro pré-requisito para você ser esférico é ser grande. Então como os asteroides, uma boa parte deles não são suficientemente grandes, então eles não vão conseguir adquirir essa forma esférica. Historicamente, todas as civilizações, elas conseguiram identificar os chamados sete planetas, que seriam o Sol, a Lua, que a gente não considera planeta hoje, mas enfim, as civilizações antigas consideravam. Então o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Porque esses são os planetas que são visíveis a olho nu, eles aparecem com brilho no céu. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno aparecem para a gente aqui da Terra como estrelas. E a gente já tinha visto nas aulas anteriores que eles têm um movimento no céu, por isso que eles são chamados os astros errantes, então são os planetas. Então esse movimento que eles exibem aí no céu foi o que despertou o interesse das civilizações antigas para as influências deles sobre a vida dos seres humanos, por exemplo. Mas a ideia era justamente ir acompanhando o movimento desses planetas que dizia sobre as estações do ano, no caso. Então esses são os visíveis a olho nu. Outros planetas não são visíveis a olho nu, eles só vão conseguir ser descobertos a partir do advento do telescópio e do seu desenvolvimento. Então a gente teve o planeta Urano sendo descoberto em 1781 pelo William Herschel. Guardem esse nome que ele vai aparecer várias vezes ao longo do nosso curso. Netuno foi descoberto em 1846, que eu não sei falar esses nomes aí, por aquilo que a gente já tinha visto nas aulas, era um corpo que estava perturbando a órbita de Urano, e aí que a gente conseguiu imaginar qual seria o seu tamanho e a sua distância pelas leis de Newton, que vai ser uma confirmação das leis de Newton. E Plutão vai ser descoberto em 1930 só. Como ele é muito distante, ele vai demorar mais tempo para ser descoberto, demandando mais tecnologia. Professora, mas Plutão não é mais planeta. Vou chegar lá. Durante muito tempo ele foi considerado um planeta, por isso que a gente coloca aí a data da descoberta dele. Os nomes dos planetas. Eles são divindades das mitologias greco-romana. E aí eu coloquei para vocês o nome deles. Primeiro, o nome latino, que é o que a gente utiliza hoje, mas tem também o seu equivalente em grego, que está aí entre parênteses, e os símbolos que a gente utiliza na astrologia para eles. Então, o Sol é o deus Helios, que é o deus da luz. A maneira como a gente representa o Sol é um circulozinho com uma bolinha no meio. Até em astronomia, não só na astrologia, mas em astronomia a gente ainda utiliza essa representação, tanto para o Sol quanto para a Terra. O Sol com a bolinha no meio e a Terra com uma cruz no meio, representando os paralelos e os meridianos. A Lua é a deusa Selene, que é a deusa da Lua. Nossa, que criatividade! Mercúrio é o deus Hermes, é o deus mensageiro. Por que é o deus mensageiro? Porque Mercúrio aparece muito rápido no céu. Ele só aparece um pouquinho rapidinho, pouco antes do amanhecer e logo depois do anoitecer. Então, ele aparece e rapidamente desaparece, como deve ser um bom mensageiro, que leva rapidamente os recados. Então, como ele aparecia e desaparecia rápido, foi associado a ser o planeta mensageiro. Vênus é a deusa Afrodite, que é a deusa do amor. E o símbolo que a gente representa, Vênus, se vocês forem reparar, é o símbolo que se representa o feminino. Cuidado! Quando se fala deusa do amor, tanto para Afrodite quanto para Vênus, nas mitologias greco-romanas, não é o amor romântico que a gente está falando, pessoal, é uma maneira mais suave de dizer a deusa do sexo. A Afrodite não é a deusa do amor, é a deusa do sexo. A Terra é a deusa Gaia, que é a deusa da Terra, o símbolo dela já falei aí, a cruzinha representando os paralelos e os meridianos, os quatro pontos cardeais também. Marte é o deus Ares, que é o deus da guerra. Por que é o deus da guerra? Porque ele é vermelho. Se você tiver um olho bem treinado, você já consegue observar a Marte, uma cor mais avermelhada, uma estrela de uma cor mais avermelhada no céu. E a representação dele é o símbolo do masculino, que é justamente por ele ser o deus da guerra. A guerra é uma atividade associada aos homens. É por conta da cor vermelha dele de sangue que vai representar a guerra. E aí, sendo os símbolos o masculino e o feminino, que são os que estão entre a Terra, mostrando que a junção dos dois é o que formou tudo que existe na Terra. A Terra entre o masculino e o feminino. Aí depois vem Júpiter, que é Zeus, que é o deus supremo, representado como se fosse uma espada, se você forçar um pouquinho a imaginação. Cronos é o deus do tempo e Cronos é o pai de Júpiter. Pai de Zeus, no caso, para você utilizar o nome correto da mitologia. Então, Cronos é o pai de Zeus, ou então Saturno é o pai de Júpiter, que é o deus do tempo. E Urano é o deus do céu e Urano, por sua vez, é o pai de Saturno. Então, Urano é o avô, Saturno é o pai e Júpiter é o filho. Então, na mitologia greco-romana, primeiro veio o céu, ou seja, o firmamento, o cosmo, tudo que existe. Depois foi criado o tempo. E aí, Saturno tinha a esposa dele, que era a... Não, não lembro a esposa dele. Não lembro agora o nome da esposa do Saturno. Falhou aí, gente. Mas a ideia era de que Saturno conforme ele ia tendo os filhos com a esposa dele, ele ia comendo os filhos dele. Nascia e ele comia, nascia e ele comia, nascia e ele comia. E aí, a esposa dele, ela ficou com raiva disso, que eu nunca ia conseguir criar um filho. E aí, pegou um dia, no dia que nasceu o Zeus, ela pegou e deu para ele uma pedra, para ele comer. Aí, ele arrebentou todos os dentes, não conseguiu mais comer nenhum filho. Aí, que Júpiter conseguiu sobreviver e conseguiu se criar, conseguiu virar adulto. Essa é a mitologia que mostra a ideia de que, enquanto nós ficamos presos à tradição, a tradição representada pelos nossos pais, a gente não evolui. A gente só consegue evoluir a hora que a gente rompe com a tradição, na hora que a gente rompe com os dogmas, na hora que a gente rompe com todo aquele pensamento muito prévio a nós, que está nos prendendo, nos amarrando ao passado. O tempo não flui, enquanto você fica preso ao passado. Você tem que renegar esse passado, se você quiser que o tempo flua, que a vida siga. É bem legal a moral dessa história aí. Por sua vez, Netuno é o deus Poseidon, que é o deus dos mares, representado por um tridente, que era o símbolo do deus dos mares. E Plutão, que é o Hades, é o deus Hades, é o deus das profundezas, mostrando que ele fica realmente nos fundões do universo. Não é a mesma coisa que o demônio cristão, que é aquela encarnação, a própria encarnação do mal. Plutão estaria mais como se fosse o Exu da mitologia das afro-brasileiras. A ideia de que ele não é mal, ele guarda a maldade no seu reino, ele retira a maldade do mundo. Aqui, sem escala, pessoal, de distância, somente em escala de tamanho, a ordem dos nossos planetas, do sistema solar. Então, ele coloca na fileira de cima, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui embaixo, nós temos Ceres, Plutão, Raumea, Macmac e Éris, que são chamados planetas anões, que foi uma outra categoria que a União Astronômica Internacional criou uns anos atrás para poder designar alguns corpos que não eram nem asteroides, mas também não dava para classificar como planetas. Então, a gente vai se centrar nesse grupo aqui de cima. Nós temos aqui os planetinhas. Uma coisa que deve ter saltado, e olha o tamanho do Sol aqui, uma coisa que deve ter saltado à vista de vocês é a diferença de tamanho que existe entre eles. Então, nós temos um grupo de quatro planetas aqui, bem pequenos, sendo que a Terra é o maior deles. A Vênus está quase igual. É quase igual, mas não é igual. A Terra é maior. E aí, depois, um grupo de planetas bem maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso não foi por acaso, pessoal. Tem uma explicação para esses planetas maiores terem ficado aqui mais para a periferia do Sistema Solar e os pequenininhos aqui próximos do Sistema Solar. Ou próximo do Sol, quer dizer. Aqui uma comparação de tamanho. Mais uma. Então, a Terra aqui, Vênus, Marte. Marte é metade do diâmetro da Terra, né? E Mercúrio. Observem aqui a Lua. Olha o tamanhão dela comparado com a Terra, né? Para ser o seu satélite. Quase do tamanho de Mercúrio, né? Não fica devendo, não fica muito atrás aqui a Lua, não. Então, aquilo que a gente tinha falado com relação ao tamanho do seu planeta, cara, a Lua é muito grande, tá? Compare aqui o tamanho dos quatro satélites galileanos, né? Os quatro maiores satélites de Júpiter com o tamanho de Júpiter. Ó, Ganymede, que é o maior satélite de Júpiter é o tamanho de Júpiter. Olha o tamanho da Lua e o tamanho da Terra. Então, realmente, a Lua é muito grande, né? Ela vai ter efeitos bastante significativos aqui sobre a vida na Terra, tá? Aqui nós temos Titã, que é a maior Lua de Saturno. Tritão, que é a maior Lua de Netuno, tá? Ceres, oh, droga, que é um planeta anão, tá? Aqui nós temos outros planetas anões, também Éris, Cédna, Plutão e Caronte. Plutão era o último planeta, né? E aqui Caronte é o satélite dele, que também era bem grande, tá? Mas hoje em dia a gente não considera mais Plutão como planeta. Então, a maior proporção de tamanho, né? Dado entre o satélite e o seu planeta, o que a gente tem é entre a Terra e a Lua mesmo, tá? E aqui nós temos, né, os planetas gigantes, dois exemplos de planetas gigantes, que são Júpiter e Urano. Tá? A gente tem uma noção, né, do nosso tamanho aqui dentro do sistema solar. Aqui ampliando um pouquinho a imagem, tá? Então, aqui aquele close que tinha na imagem anterior é isso daqui. Tá? Então, olha o tamanho aqui de Júpiter, né? Aqui Saturno, e aqui todos os planetinhas que tinha antes, ó. E esse bichão aqui, isso aqui é o Sol. Tá? E aqui é ampliado mais. Olha o tamanho do Sol. Olha o tamanho dos planetas. E olha, você está aqui, a Terra. É tipo aqueles memes que aparecem no Facebook, né? Só por causa de você se sentir grandioso demais. Só por causa de você se sentir importante demais. Né? Vou mostrar o quanto que é o tamanho das coisas por aqui. Aqui, comparação de tamanho das órbitas, tá? Então, aqui tomando o Sol no centro, a órbita de Mercúrio, a órbita de Vênus, a órbita da Terra, e a órbita de Marte. Tá? Aqui a órbita de Ceres, que é um planeta anão. Fica ali no cinturão de asteroides, né? Entre Marte e Júpiter. Tá? Olha as distâncias que nós estamos aqui. Aí, agora a gente pode ampliar um pouquinho mais. Né? Então, aqui a gente tinha a órbita aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, a órbita de Marte aqui, a órbita de Ceres. Essa é a órbita de Júpiter. E essa é a órbita de Saturno. Perceba quando a gente vai, conforme a gente vai indo mais para a periferia do sistema solar, as órbitas vão ficando maiores, então. E aqui, ampliando mais ainda, então aqui tinha, ó, esse vermelhinho aqui, a órbita de Ceres. Ó. Como era a órbita de Ceres aqui, não close mais para os planetas mais próximos aqui do centro do sistema solar. Olha aqui. E agora? Então, os quatro planetinhas aqui, a Terra está aqui, né? Esse ponto aqui que eu estou apontando. Aí Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Aqui. Tá? Uma coisa que vocês devem ter notado, é que algumas órbitas, percebam, elas estão mais próximas de um plano aqui, né? E outras estão fazendo meio que uma transversal. Então, os Ceres aqui, que é um planeta anão, e Plutão, que também é um planeta anão, e Héris, que também é um planeta anão, faz meio que atravessada a órbita deles. Tá? Isso também é um critério para a gente definir se um corpo vai ser um planeta ou um planeta anão. Os planetas, eles têm, eles têm órbitas aí próximas de um plano. Todos eles mais ou menos no mesmo plano. Os planetas anões, não. Bonitinho. E aqui aumentando mais ainda. Tá? Para mostrar qual é a órbita do planeta anão, Héris. Tá? Bem além da órbita de Plutão. Percebam, outra coisa interessante também, é que a órbita de Héris é altamente excêntrica. Nós tínhamos falado na aula passada, né? Que todos os corpos do Sistema Solar descrevem órbitas com excentricidade, né? Tem elipse, né? Então, aqui, ó, o Sol num dos focos aqui de Héris. Então, tem épocas que ele está bem mais próximo do Sol e tem épocas que ele está muitíssimo mais distante, né? Que é uma coisa que a gente praticamente não percebe aqui na Terra. Tá? Mas para os planetas anões, né? Os corpos mais distantes do Sistema Solar, de maneira geral, vigora essa regra. Quando eles estão mais distantes do Sistema Solar, eles têm órbitas bem excêntricas mesmo, bem ovaladas. Tá? E aqui o plano da Eclítica seria o plano onde aproximadamente os planetas estão girando. Aqui eu coloco para vocês duas tabelas em sequência falando sobre algumas propriedades, né? Numéricas, algumas características aí por planetas. Então, aqui para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então, o diâmetro equatorial em quilômetros, né? Qual o diâmetro do planeta? Mercúrio, 4.878. Vênus, 12.100. Terra, 12.756. Marte, 6.768. Júpiter, 142.984. Saturno, 120.536. Uranus, 51.108. Netuno, 49.538. E Plutão, 2.228. O que você observa aí entre o tamanho dos planetas? Dá para notar claramente aquilo que a gente tinha visto nas figuras anteriores. Eu tenho um grupo de planetas menorzinhos, tem um grupo de planetas maiorzinhos aqui e tem o U nada a ver aqui no final. O menor deles está bem além da zona dos planetas maiores. Aqui percebam que a Terra é o maior desses planetas dos pequenos, né? E Júpiter aqui é o maior desses planetas grandões, tá? A massa. Massa em comparação com a massa da Terra, né? Quantas terras cabem nesse planeta em massa? Mercúrio, 0,055, ou seja, 5% da massa da Terra. Vênus, 0,815, ou seja, 81% da massa da Terra. A Terra é uma Terra, né? Marte é 10%, né? 0,107, 10% da massa da Terra. Júpiter, 317,9, 318, a gente pode arredondar. Saturno, 95. Urano, 14. Netuno, 17. Plutão, 0,002. Nenhum por cento, chega a 1% da massa da Terra, tá? Então, observem aqui também a mesma coisa. A Terra é o mais maçudo dentre os planetas pequenos e olha o tamanho, né? Realmente não são só grandes, né? Eles têm massas muito grandes também, os planetas grandes, tá? Mas o destaque absoluto aqui vai mesmo para Júpiter, né? É gigantesco. A distância média do Sol em unidades astronômicas. Lembra que unidade astronômica é a distância que o planeta está do... A distância que a Terra está do Sol, tá? 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Então, Mercúrio, 0,387. Vênus, 0,723, a Terra, 1. Marte, 1, distância e meia, né? Da Terra, Júpiter, 5, Saturno, 9, Urano, 19, Netuno, 30, Plutão, 39, né? Só para... Mostrando as distâncias que nós tínhamos visto já nas aulas anteriores, né? Que essa é a ordem de afastamento dos planetas. E quanto mais para a periferia do Sistema Solar nós vamos, né? Maiores vão ficando essas distâncias, tá? Agora aqui a mesma coisa a distância em milhões de quilômetros, tá? Só convertendo o valor de unidade astronômica para quilômetros, mas o resultado é o mesmo, né? Mostrando aí as distâncias que os planetas estão do Sol. Essenticidade da órbita. Lembra? Quanto maior a essenticidade mais oval, quanto menor a essenticidade mais circular, né? Observem aqui uma coisa, né? Mercúrio, 0,206. Vênus, 0,0068. A Terra, 0,0167. Marte, 0,093. Júpiter, 0,048. Saturno, 0,056. Urano, 0,046. Netuno, 0,10... 0,1... Oh, meu Deus! 0,010. E Plutão, 0,248. Então, o que a gente observa aqui, né? Que Plutão e Mercúrio têm órbitas mais excêntricas, enquanto que todos os outros, eles têm órbitas mais circulares mesmo, né? São excêntricas, mas é pouquinho, tá? Período de translação. Tempo que leva para dar uma volta em torno do Sol. Mercúrio, 87,9 dias. São 88 dias, praticamente, né? Vênus, 224 dias. Terra, 365 dias. Marte, 686 dias. Quase dois anos, né? Júpiter, 11 anos. Saturno, 29 anos. Urano, 84 anos. Netuno, 164 anos. E Plutão, 247 anos. Aquilo que a gente tinha visto, conforme você vai se afastando para a periferia do Sistema Solar, vai aumentando o tempo da sua órbita, né? Isso é a terceira lei de Kepler, tá? Agora, olha o período de rotação, né? Mercúrio tem uma rotação de 58 dias terrestres, para dar uma volta em torno de si próprio. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Está quase virando um planeta síncrono, né? Que ele tem a mesma duração do dia e a mesma duração do ano, né? Então, a tendência, né? Como ele está muito perto do Sol, então, a força de maré sobre Mercúrio do Sol é muito forte. Então, está realmente quase, está bem desacelerada já a rotação de Mercúrio, tá? Vênus demora 243 dias negativos. Que diabo é isso? Como pode um dia ser negativo? A ideia é de que ele roda ao contrário, tá? Então, todos os planetas giram de oeste para leste. Com exceção aqui de Vênus e de Urano, que tem rotações negativas. Rotação negativa significa isso, né? Que ele gira de leste para oeste, né? Roda ao contrário do que o sentido da Terra. Provavelmente, esses planetas levaram uma pancada ao longo das suas vidas, né? Estou especulando, para poder ter tido essa rotação trocada, né? Na hora que eles estavam se formando, né? Porque, com exceção deles, todos os planetas giram de oeste para leste. O sentido da rotação é o mesmo que dá translação para todos eles. Tirando essas exceções. A Terra, um dia, né? 23 horas e 56 minutos. Marte, 24 horas e 37. Júpiter, 9 horas e 48. Saturno, 10 horas e 12. Urano, 17 e 54. Ao contrário. Netuno, 19 horas e 6 minutos. E Plutão, 6 dias e 9 horas. Lembra que Plutão, ele tem um satélite muito grande, né? Então, realmente, já atrasou bastante também a sua rotação. O que vocês observam aqui? Uma coisa que é bom para a gente notar é que os planetas grandes, eles têm rotações muito rápidas. Comparado aqui com os planetas pequenos, né? Que têm rotações mais lentas. Então, como eles estão mais distantes do Sol, né? Então, não teve ainda a força de maré suficiente para poder atrasar essa rotação deles. Eles ainda estão conservando rotações muito aceleradas, como era no começo da sua formação. A inclinação do eixo. Então, quanto que é inclinado o eixo de rotação? Nós sabemos que a Terra tem uma inclinação de 23 graus. Mercúrio quase não tem, né? Já está certinho o eixo dele. Vênus, 177 graus. Então, Vênus quase que não gira, né? Ele rola. Marte, a Terra, 23. Marte, 25. Júpiter, 3. Um pouquinho também. Saturno, 27. Urano, 98. É outro que rola quase também. Netuno, 30. E Plutão, 120. Também está quase rolando aí. A inclinação da órbita em relação ao plano da eclítica. Ou seja, quanto que eles estão deslocados em relação ao plano da translação da Terra. Então, a Terra, como ela é referência, é o Zé, zero, o valor. Para Mercúrio, fica 7. Vênus, 3,4. Marte, 1,9. Júpiter, 1,3. Saturno, 2,5. Urano, 0,8. Netuno, 1,8. E Plutão, 17,2. Então, vejam que quase todos os planetas têm inclinações muito baixas em relação ao plano de translação da Terra. Ou seja, a gente está girando praticamente todos no mesmo plano. Como se fosse uma pizza. O Sol no centro e todos os planetas girando em um plano de uma pizza. Exceções aí. Mercúrio, que é deslocamente inconsiderável. Mas mesmo assim ainda está mais perto. E Plutão, 17,2. Já é um valor bem maior. Então, ele corta o plano da eclítica. E esse é um dos critérios para ser considerado um planeta anão. A massa, o tamanho deles. Mercúrio, 3,3 vezes 10 a 23. Vênus, 4,87 vezes 10 a 24. Terra, 5,97 vezes 10 a 24. Também conhecido como 6 cestilhões de toneladas. Marte, 6,42 vezes 10 a 23. Júpiter, 1,90 vezes 10 a 27. Saturno, 5,69 vezes 10 a 26. Urano, 8,7 vezes 10 a 25. Netuno, 1,03 vezes 10 a 26. E Plutão, 1,3 vezes 10 a 22. Então, a mesma coisa. A gente nota um grupo de planetas aqui menorzinhos. E um grupo de planetas aqui maiores. E o outro esquisitão ali no final, sempre com valores estranhos comparado à zona do sistema solar onde ele está. Densidade. Se você lembrar que a densidade da água é 1, gramas por centímetro cúbico. Então, a gente vai saber se o cara é mais denso ou menos denso do que a água. Mercúrio, 5,4. Vênus, 5,2. A Terra, 5,5. Marte, 3,9. Júpiter, 1,3. Saturno, 0,7. Urano, 1,3. Netuno, 1,6. E Plutão, 2. Então, quanto mais denso o planeta, maior a sua composição de metais, de maneira geral, que ele comporta. Podemos perceber aqui que a Terra é o planeta mais denso de todos. É isso mesmo. A Terra é o planeta mais denso de todos. Por quê? Porque a Terra, o núcleo da Terra é de ferro. Vocês vão ver isso com a tia Amanda. O núcleo da Terra é de ferro. Então, ele é um metal muito pesado. Então, os planetas aqui, do começo do sistema solar, percebam que eles têm valores maiores de densidade. E os planetas maiores, eles têm menores valores de densidade. Olha que coisa curiosa. Então, se eles têm densidades baixas assim, é porque provavelmente eles não são feitos de metal. Eles são feitos basicamente de gases, para serem bem levinhos assim. Olha a densidade de Saturno, 0,7. Ela é menos denso do que a água, um planeta. Então, provavelmente, Saturno não tem sequer um núcleo rochoso no meio. A gente acredita que Saturno seja só gás. Então, esses planetas aqui, a gente pode afirmar que eles são feitos de rocha. E esses outros aqui são feitos de gases, predominantemente. Plutão é rocha também, tem uma densidade já maiorzinha. Temperatura. O S maiúsculo é o sólido, a parte sólida do planeta. E se tiver um N aqui, são as nuvens. A gente não sabe qual é a temperatura do interior do planeta. Então, Mercúrio. Tem uma temperatura de 407 graus durante o dia e 183 negativos durante a noite. Isso é inferno na Terra. Não, nem é na Terra, é inferno em Mercúrio mesmo. Ok. Vênus. A parte sólida dele com 470 graus. E a noite... A noite não, as nuvens. Com menos 43 graus. Então, dentro de Vênus é muito quente, muito. Mais quente até do que o próprio Mercúrio. É louco isso. Por quê? Porque a atmosfera de Vênus é que a gente vai ver, vai ter relação com a composição atmosférica. Mercúrio praticamente não tem atmosfera. Então, a variação de temperatura é muito grande ao longo do ciclo de dia e da noite. A Terra, 22 graus Celsius, a parte sólida, aqui na superfície. Marte, menos 23. Júpiter, menos 150, as nuvens. Só, né? A gente não tem o interior. Saturno, menos 180. Urano, menos 210. Netuno, menos 220. E Plutão, menos 218. Então, conforme você vai indo para o final do sistema solar, os planetas vão ficando cada vez mais frios. Porque você está mais distante do Sol. Os principais componentes atmosféricos dos planetas. Mercúrio tem muito pouca atmosfera, muito pouquinha. Então, há aqui alguns traços de sódio, hélio, hidrogênio e oxigênio. Mas é bem pouquinho mesmo. Só um restolhinho. Vênus tem uma atmosfera de 95% de dióxido de carbono e 3,5% de nitrogênio. Então, é por isso que você tem Vênus com essa temperatura dos diabos. Porque ele tem um efeito estufa dos diabos. Tem muita gente que olha e fala, está vendo? Se a gente ficar colocando dióxido de carbono um monte na atmosfera da Terra, a gente vai ficar igual Vênus. Ficar com uma temperatura dessa. Ok. O dia em que a gente conseguir colocar na nossa atmosfera 95% de dióxido de carbono, e a gente conversa. Porque atualmente a gente está com 0,038%. E se a gente conseguir algum dia colocar essa quantidade incrível de dióxido de carbono na nossa atmosfera, a gente conversa. Mas por enquanto não tem como a Terra virar Vênus, não. Esquece esses papos de ambientalista. A Terra tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Marte, 95% de dióxido de carbono e 3% de nitrogênio. Reparem que a composição da atmosfera de Marte é muito semelhante à composição da atmosfera de Vênus. Agora me explica por que Vênus é tão quente e Marte é tão frio. Se a composição da atmosfera deles é praticamente a mesma. Simples, porque é um fator que manda muito mais nas temperaturas do que a composição atmosférica, que é a distância do Sol. Como Marte está bem mais distante do Sol do que Vênus, Marte, mesmo com essa atmosfera riquíssima em dióxido de carbono, não consegue se aquecer. Então não tem essa de que quem manda na temperatura é a composição atmosférica. Não, se fosse assim, Marte também teria esse efeito estufa dos diabos, ficaria quente dos diabos. E não é o que a gente observa. Então quem manda na temperatura dos planetas primordialmente é o Sol. Júpiter, 90% de hidrogênio e 10% de hélio. Saturno, 97% de hidrogênio e 3% de hélio. Urano, 83% de hidrogênio, 15% de hélio e mais um pouquinho de metano. Netuno, 74% de hidrogênio, 25% de hélio e mais um pouquinho de metano. E Plutão, metano, nitrogênio e monóxidos e dióxidos de carbono. E o que nós observamos aqui? Que as atmosferas dos planetas menores, elas contêm elementos mais pesados. É carbono, nitrogênio, oxigênio. É esse o principal. Enquanto que os planetas mais distantes, os maiores, eles têm atmosferas mais leves, formadas basicamente de hidrogênio e hélio. Isso também não é por acaso, isso tem explicação. É o fato de que, na história do Sistema Solar, esses planetas aqui se formaram primeiro, os maiores. Então, eles ainda conservam essa fase mais leve do Sistema Solar, ela foi varrida mais para a periferia do Sistema Solar. Isso a gente vai ver no finalzinho da aula. Então, esses gases mais leves foram mais para a periferia do Sistema Solar, ficando aqui mais próximo do centro, só os gases mais pesados. A força de gravidade em relação à Terra, em comparação com a Terra. Então, Mercúrio é 0,37, Vênus 0,88, a Terra 1, que é a referência, Marte 0,38, Júpiter 2,64, Saturno 1,15, Urano 1,17, Netuno 1,18, Plutão 0,11. Então, percebam também, de novo, que os planetas grandões, eles têm gravidades, força de gravidade bem maior. E os planetas menores têm força de gravidade menores. Lembra, a gravidade tem relação com a massa. Então, quanto menor a massa, menor vai ser a força de gravidade também. E o número de satélites conhecidos? Mercúrio e Vênus não têm satélites. A Terra tem um, a Lua. Marte tem dois, se chamam Phobos e Deimos. Júpiter, 65, Saturno, 62, Urano, 27, Netuno, 14 e Plutão, 5. Dos quais, Caronte é o maior. Então, o que a gente observa também é que os planetas pequenos aqui, eles têm poucos ou nenhum satélite. E os planetas grandes aqui têm um monte de satélite. Por quê? Porque eles têm muita gravidade, né? Então, ao longo da história do Sistema Solar, ao longo da história da sua formação, eles conseguiram captar mais corpos para o seu campo gravitacional, para virar mais satélites. Como nós somos menorzinhos, a gente não conseguiu fazer isso, né? Então, nós aqui no centro do Sistema Solar ficamos com menos satélites, tá? Bom, com tudo isso que a gente viu, a gente consegue fazer uma regionalização entre os planetas do Sistema Solar. Nós temos dois grandes grupos de planetas, né? Que são os planetas chamados de planetas terrestres e os planetas chamados de jovianos, tá? Aqui o correto, pessoal, essa tabelinha aqui, ela está incorreta, vamos dizer assim, né? Por que a gente fala planetas terrestres? Porque o modelo desses aqui, né, desses planetas menorzinhos, é a Terra, tá? Os planetas jovianos, o modelo deles é Júpiter, né? O maior deles é Júpiter, tá? Mas o correto, se você fala planetas terrestres, seria contrastar com a palavra planetas jupiterianos, tá? Porque Terra e Júpiter, né? Então, planetas terrestres e planetas jupiterianos. Se você quiser usar a palavra jovianos para falar dos planetas grandes, né? Use a palavra telúricos para os planetas terrestres, tá? Então, algumas características deles aqui. Os planetas terrestres são pequenos e os jupiterianos são grandes. O tamanho dos terrestres é pequeno e dos jupiterianos é grande. A densidade dos terrestres é grande e dos jupiterianos é pequena. Porque os terrestres são feitos de rochas, né? E os jupiterianos são feitos de metais, ou de gases, quer dizer. A distância do Sol, né? Os terrestres estão mais perto do Sol, os jupiterianos estão mais distantes do Sol. A composição química deles é rochas e metais pesados, silicatos, óxidos, níquel e ferro. Vocês vão ver isso tudo com a Tia Amanda, para os planetas terrestres. E os jupiterianos, eles são compostos de substâncias mais leves, né? Hidrogênio, hélio, água, dióxido de carbono, metano e amônia. Elementos mais leves. E o número de satélites, poucos ou nenhum para os terrestres e muitos para os planetas jupiterianos. Então, são dois grupos de planetas bastante distintos aí. Nós, do mundo astronômico, chamamos os planetas jupiterianos de os irmãos mais velhos do Sistema Solar. Por dois motivos. Porque eles efetivamente se formaram primeiro, tá? E porque eles exercem uma função de proteção em relação aos planetas menores aqui dentro do Sistema Solar. O fato deles serem muito grandes, significa que eles têm muita gravidade e alguns têm um campo magnético bastante intenso também. Então, vamos imaginar, qualquer coisa do Sistema Solar exterior que tente entrar no Sistema Solar interior, algum cometa, algum asteroide, qualquer perturbação que aconteça na periferia do Sistema Solar, que tente entrar, algum corpo mais para o interior do Sistema Solar, não é uma tarefa tão fácil assim, porque você tem esses planetas aqui com gravidade muito intensa e conseguiria puxar para si esses corpos invasores, né? E aí eles seriam, ou virariam satélites, ou seriam incorporados aí, seriam queimados dentro da atmosfera desses planetas enormes, tá? Então, a existência desses planetas grandões impede que haja uma invasão... Impede não, né? Dificulta, né? Uma invasão de corpos estranhos aqui para o interior do Sistema Solar. Então, eles são os irmãos mais velhos nossos, né? Os que nasceram primeiro e que protegem os pequenininhos. Não é bonitinho? Certo? E existem mais umas especulações, né? Porque Júpiter sendo tão grande assim, né? Se ele seria uma estrela companheira do Sol, tá? Porque é o seguinte, dificilmente a gente vê aí pelo Sistema Solar, pelo Sistema Solar, pelo Universo, estrelas sozinhas, tá? Elas normalmente aparecem, as estrelas, em sistemas binários, trinários, quaternários, sempre uma estrela maior e outras menorzinhas companheiras, né? Uma girando em torno da outra, né? Teria sido possível que isso tivesse formado com o Sol também, né? Um restolhinho de material que ficou ali pela periferia do Sistema Solar, né? Se isso conseguiria ter formado uma outra estrela, né? Então, alguns vão dizer que Júpiter deveria ser, deveria ter sido essa estrela companheira do Sol, mas que não deu para ele se formar, né? Se Júpiter fosse, assim, umas 30 vezes maior do que ele é, ele teria tido combustível suficiente para acender e virar uma estrela. A gente vai ver sobre isso na próxima aula, tá? Mas não deu. Ele era pequenininho, né? Então, não deu para formar uma estrela, né? Precisaria ser um pouco maior. Ele seria classificado como uma anã marrom, né? Mas ele é uma anã marrom fracassada, né? Ele precisaria ser um pouco maior ainda para poder ter virado uma estrela. Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê, né? Que, meu, pensa assim, bom, eu não sei vocês, mas eu odeio o Sol. Odeio o calor. Então, imagina se o nosso Sistema Solar tivesse dois sóis, cara. Imagina o calorão que seria por aqui. Então, realmente, isso teria colocado alguns empecilhos importantes para a existência de vida na Terra, né? Mas, Júpiter tem um tamanho suficientemente... Então, Júpiter tem um tamanho suficientemente pequeno para não ter virado estrela. Mas, um tamanho suficientemente grande para proteger outros planetas e também a Terra, né? Entre eles, né? De invasão de corpos externos do Sistema Solar, tá? Digo isso para aflisar todo aquele argumento que eu tenho sempre durante as aulas, né? Que muita gente acha que o simples fato de o Universo ser infinito é uma garantia de que existe vida em outros planetas, né? Isso não é uma garantia, tá? O simples fato de que o Universo é infinito, né? Isso aumenta a probabilidade de existência de vida em outros planetas, né? Mas não garante, não é óbvio que existe vida em outros planetas, né? A existência de vida no nosso planeta, ela foi condicionada a uma série de eventos fortuitos aí que deram certo com o nosso planeta, que nem sempre, aliás, quase nunca se verifica toda essa combinação maravilhosa de eventos para outros planetas, né? Então, um dos fatores que favoreceu a existência de vida no nosso planeta é a existência de Júpiter, né? A existência de vida no nosso planeta dependeu de outro planeta, tá? Por quê? Porque ele garante, né, que não existe... Júpiter, né, todos os outros fazem isso, mas é principalmente Júpiter, né? Que garante que a gente não fique recebendo porrada de asteroide toda hora por aí, né? E também ele não é tão grande assim para ter virado um outro sol, né, uma outra estrela e deixar aqui a Terra muito quente, tá? Então ele tem o equilíbrio perfeito ali para fazer essa função de proteção sem atrapalhar o andamento das coisas aqui na Terra, tá? Então a existência de Júpiter é fundamental para a existência de vida na Terra, tá? Então é para a gente ter essa combinação de vida na Terra aqui para você encontrar um outro planeta que tenha vida, né? Também é bom que ele também tenha o seu Júpiter, né, ou algo parecido Então não é um acaso tão simples assim de explicar a vida na Terra, né? E não é óbvio que existe vida em outros planetas, não, né? A gente precisa de uma combinação de fatores muito grande, muito ideal, muito bonitinha, tudo certinho, né, para que exista vida em algum outro planeta, né? É algo que a gente sabe, a gente não encontrou ainda, né, um outro lugar, né, que tenha todas as condições que a Terra ofereceu para a existência de vida, tá? No nosso sistema solar realmente não tem como, né, pela composição da atmosfera que a gente viu para os outros planetas, né, realmente não tem como, né, a gente ter vida em outro planeta do sistema solar, mas mesmo fora, né, também está difícil da gente achar um que consiga, né, ter chance de abrigar a vida, ok? Algumas outras características interessantes para os outros planetas do sistema solar, né, Mercúrio, ele só pode ser visto ao amanhecer e ao anoitecer justamente porque ele está muito perto do Sol, né, então ele só tem, né, em relação ao Sol, uma angulação de 28 graus, então durante o dia você não vê Mercúrio porque o brilho do Sol ofusca, então você só vai ver ele um pouquinho, né, antes do amanhecer e logo depois do anoitecer, tá? Por isso que ele é o Deus mensageiro. A mesma coisa Vênus, né, mas Vênus você vê ele por algum tempinho a mais, né, porque ele está a 47 graus de distância do Sol, assim, no céu, tá? E é chamado também a Estrela Dalva, o planeta Vênus, né, aquela estrela muito brilhante, extremamente brilhante, é a mais brilhante do céu, que você observa também, né, pouco antes do amanhecer e logo depois do anoitecer, né, chamada Estrela Matutina, Estrela Vespertina também, é a mesma estrela, né, mas na verdade, não é uma estrela, é Vênus, né, muitíssimo brilhante, tão brilhante porque ele está muito perto da Terra, né, então o brilho das estrelas não tem relação só com o seu, só com o seu tamanho, né, tem a ver com a distância da Terra também, mas não é estrela, né, é planeta. A montanha mais alta do Sistema Solar fica em Marte, é o Monte Olimpo, né, que era o monte dos deuses gregos, tem 24 km de altura, a montanha mais alta do Sistema Solar não tem sequer, do Sistema Solar da Terra, não tem sequer 9 km, tá? E é o planeta que, pra nossa ficção científica, sempre foi o que despertou mais a nossa atenção, mais a nossa curiosidade, né, é o que a gente mais conhece, né, é o que a gente já mandou sonda pra lá, já investigou a sua superfície, né, então a gente tem, né, algumas evidências ali que sugerem a existência de vida em Marte, né, ou que já tem existido vida em Marte, né, então tem vastas porções mais baixas que poderiam ter sido oceanos, né, vários canais que parecem rios, né, o tipo de erosão que é feita pelos rios, tá? E o mais curioso, né, algumas formações de relevo, né, que parecem rostos humanos, foi o que mais despertou, assim, ao longo da história recente da astronomia, né, o encantamento nosso com Marte, como se ele tivesse algum tipo de civilização inteligente, né, que foi essa foto aqui da superfície de Vênus, né, divulgada em 1976, né, que parece um rosto humano, né, se você forçar um pouquinho a imaginação, é claro, e usar umas outras coisinhas aqui, porque eu nunca consegui encontrar um rosto aqui, mas ok. Então teria aqui, né, aparecendo os olhos aqui, né, uma boca, aparecendo uma face aqui, né, como se realmente, né, não tivesse sido feito por acaso, né, tem realmente cara de um rosto, né, mas é mais, basicamente, um defeito de imagem, né, aquelas câmeras de 0,0002 megapixels que se tinha em 1976, se você pegar uma câmera melhorzinha, como foi feita em 2001 aqui, você nota que realmente, né, realmente não parece tanto assim um rosto, né, mas essa foto aqui, quando ela foi divulgada, meu Deus, né, foi aquele frenesim no mundo inteiro, né, mostrando que tinha uma civilização inteligente em Marte que fazia rostos no chão, né, tipo aquelas coisas, né, daqueles círculos que aparecem nos trigais ingleses, né, que isso aí já foi desmentido milhões de vezes, né, os próprios fazedores dos círculos já confessaram que eram eles que faziam durante a noite, né, mas o povo ainda continua acreditando ali que aquilo são pistas de pouso, de aeronaves, esse papo todo, ai, é cada uma. E outra coisa interessante que a gente nota em Marte é a presença de compostos orgânicos, né, de substâncias orgânicas, né, vocês devem se lembrar das aulas de química da escola, né, que não é necessário a existência de vida para fazer um composto orgânico, tá, compostos orgânicos, eles podem surgir a partir de substâncias inorgânicas, né, composto orgânico é composto do elemento carbono, não significa que seja feito por vida. Então, a localização de compostos orgânicos também, né, de aminoácidos, de açúcares, né, isso já foi encontrado em Marte, né, então todo mundo pensa, nossa, né, tem substâncias orgânicas em Marte, então isso significa que tem vida. Não, né, substâncias orgânicas, de maneira geral, elas são bastante abundantes, aí, por todo o sistema solar, né, não são indicativos de vida. Já tínhamos falado também sobre a extrema turbulência da atmosfera de Júpiter, feita pela sua rapidíssima rotação, e que aquela manchinha vermelha, na verdade, é um furacão, né, que foi visto pelo Galileu e sabe Deus desde quando que ela tá ali ainda, e também não tem nenhum sinal de dissipação, né, então os furacões na Terra que duram duas, três semanas, até um mês, né, então compara com um furacãozinho que já tá aí há uns 500 anos. Todos os planetas gasosos, eles também possuem anéis, não é só Saturno, tá, só Saturno que tem os anéis mais nítidos, né, mas todos os outros, eles são, né, possuem anéis, né, que é basicamente compostos de gelo e poeira também, né, um restinho de poeira que ficou ali no entorno dos planetas durante a sua formação, tá. Todos os satélites dos planetas, eles têm nomes de divindades gregas, né, a única exceção vai ser Urano, que colocaram os personagens de Shakespeare pra ser os satélites do planeta, né, acho isso muito legal. Os maiores ventos do sistema solar, né, os ventos mais velozes estão em Netuno, que tem aí 2 mil, ventos de 2 mil km por hora, imagina viver num lugar desse, senhor da glória. E o centro de massa de Plutão, junto com o seu satélite, fica fora de Plutão, esse é o único planeta que acontecia isso, né, o fato de que você tem, né, um satélite muito grande, né, em relação ao seu planeta, né, então, na prática, não é Caronte que gira em torno de Plutão, né, os dois giram em torno um do outro, né, os dois girando em torno do centro de massa. Aliás, isso é uma coisa importante, o satélite não gira em torno do planeta, ele gira em torno do centro de massa do planeta, do sistema, né, planeta satélite. Então, a Lua, no nosso caso, né, ela não gira em torno da Terra, ela gira em torno do centro de massa do sistema Terra-Lua, que fica aproximadamente 1.600 km de distância do centro da Terra, tá. Então, o fato de que Plutão, né, ele tem esse centro de massa aí fora do seu corpo, uma órbita altamente excêntrica e inclinada em relação ao plano da Eclítica e todas aquelas outras propriedades bem diferentes que a gente tinha visto naquela, na nossa tabela que a gente acabou de ver, né, fizeram ele ser rebaixado de categoria no campeonato do sistema solar, né. Então, um planeta bem diferentão, assim, então ele foi rebaixado para a categoria de planeta anão em 2006, né, uma categoria de outros corpos criadas aí pela União Astronômica Internacional em 2006 para designar não só Plutão, mas alguns outros corpos do nosso sistema solar que tem essas características também diferentonas, ó. Falar um pouquinho sobre a Terra, né, muito disso vocês vão ver com a Tia Amanda, mas já introduzindo aí um pouco de geologia e de climatologia também. É o único planeta do sistema solar que abriga a vida, tá, a gente tem compostos orgânicos em outros planetas, mas como a gente tinha acabado de ver, né, a existência de compostos orgânicos não significa nada, porque, né, existe, né, aí pelo sistema solar inteiro. Quando a gente for falar sobre a aula de nebulosas, eu vou mostrar para vocês uma nebulosa que chama a nebulosa da cabeça do cavalo. A nebulosa da cabeça do cavalo é puro petróleo. Tá, mas petróleo não era só no interior da Terra que tinha? É, não, tá, o universo inteiro é muito abundante em petróleo, tá, em compostos orgânicos, essa sopa de compostos orgânicos, a gente observa muito aí por todo o sistema solar, o universo, de maneira geral, né, então tem uma nebulosa inteira que é puro petróleo, petróleo. A nebulosa da cabeça do cavalo é apelidada informalmente, assim, de refinaria cósmica, né, pela quantidade de petróleo que ela contém, né, é, mas não precisa de vida para formar petróleo? É, não, né, mas então que garantia que nós temos de que o petróleo que tem na Terra foi formado por vida? Nenhuma. Isso aí é uma hipótese, né, a gente nunca teve a comprovação de que o petróleo na Terra é feito de substâncias orgânicas, né, de substâncias de seres vivos. Ué, mas não tem, né, coisa de traço de bactérias ali, não foi encontrado traço de seres vivos no petróleo? Sim, mas isso não significa que toda a origem dele seja de origem orgânica, tá. Uma parte do petróleo, né, existem outras hipóteses, né, basicamente, né, de cientistas russos, né, essa hipótese da origem orgânica do petróleo é basicamente, né, da história de cientistas americanos que fizeram essa hipótese, né, mas ela nunca foi comprovada. A gente tem hipóteses rivais, basicamente, da escola russa, que dizem que o petróleo é de origem inorgânica, né, o petróleo vem de baixo da Terra, né, não da superfície, né, não é da vida que vem da superfície. O petróleo viria do interior da Terra. Isso explicaria por que que a gente tem os megacampos, tipo pré-sal e coisas assim, né, que são tanto maiores quanto mais profundo você vai, tá. Então o petróleo que nós temos aqui de superfície é um restolhinho desse petróleo dos megacampos que a gente tem nas profundezas, tá, então por isso que a gente tem nesses megacampos, né, porque a fonte do petróleo é o interior da Terra e não a superfície. Então de maneira geral, quanto mais próximo, né, quanto mais profundo você vai, maiores são os campos de petróleo, tá. Se isso for verdade, né, de que o petróleo realmente ele é de origem inorgânica, ele deixa de ser uma, aquilo que a gente vê lá que é combustível não renovável, esse papo todo assim, né, ele realmente seria um composto extremamente abundante na Terra, né, talvez não com a taxa de renovação que a gente esperaria, né, na escala de vida humana, mas com uma taxa de renovação bem menor do que esses milhões de anos que tanto se especula aí, tá, a renovação dele estaria na casa aí de alguns séculos, né, então não seria um combustível tão não renovável assim, tá. A Terra é o corpo mais denso do sistema solar, né, porque o interior dela é basicamente de ferro, né, mas ela tem bastante outros compostos bastante mais pesados, vocês vão ver isso com a tia Amanda também, né, o que mais compõe toda a superfície interior da Terra, são compostos de ferro, oxigênio, silício e magnésio, tá, que eles são compostos mais pesadinhos. Temos uma atmosfera muito fininha, né, então o raio da Terra, 6.378 quilômetros, uma atmosfera de 400 quilômetros, tá, você tá mais perto do espaço sideral do que de Porto Alegre, né, uma atmosfera muito fininha, composta de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,93% de argônio, né, Então, 78% com 21% com 0,93% isso dá 99,93% da nossa atmosfera, são esses três gases aí, tá, todos os outros vão somar menos do que 0,01, é 0,07% todos os outros gases, tá, só por causa de alguém achar que tem algum gás, né, que serve para controlar o clima do planeta, tá. É o único planeta com água líquida na superfície, tá, existe evidências da existência de água em Marte, mas é sólida, né, o único que tem a capacidade de ter água líquida na superfície também é a Terra, né, nós estamos a uma distância suficiente do Sol para que exista água líquida na nossa superfície, tá, esse é um outro critério que a gente tem que investigar entre os planetas, né, para saber se é possível ter vida nele, né, a distância que ele está do Sol, o tamanho dele é a distância do Sol, tá. Tamanho também é importante, né, porque o tamanho vai ter relação com a força de gravidade, né, planetas muito grandes também não conseguem sustentar a vida, porque a gravidade é muito grande, né, então não consegue ter os fluidos corporais, por exemplo, ou circulação sanguínea, né, ou a seiva bruta, seiva elaborada que você tem nas plantas, né, não pode ter uma gravidade tão forte assim no planeta, né, porque você tem que ter uma gravidade um pouquinho mais leve para que esses fluidos consigam, né, subir no seu corpo, tá. A gente tem uma crosta, a gente tem dois tipos de crosta na nossa superfície, vocês vão ver isso em geologia, né, com a crosta oceânica sendo mais recente e mais fininha e a crosta continental mais antiga e mais espessa, que isso é fundamental para a gente entender, né, a história da deriva continental, tá. Em termos de estrutura interna, o planeta tem o núcleo externo, é líquido, tá, todas as outras camadas da Terra são sólidas, sólido não significa que está imóvel, tá, eles têm uma plasticidade, né, mas o núcleo externo, ele é, a gente considera ele líquido e o núcleo interno sendo sólido, tá, isso vai ser fundamental para a existência do campo magnético da Terra, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Temos uma superfície com grande erosão, porque nós temos um planeta que tem muita água e muito oxigênio, que são, né, compostos que produzem muita erosão sobre o nosso planeta, é por isso que as formas de relevo do nosso planeta, elas são mais alisadas do que a gente tem na Lua, ou em Marte, né, outros lugares por aí, tá. A existência dessa erosão muito forte que nós temos no nosso planeta, né, garante que todas as crateras que a gente teve ao longo da história, da nossa história, elas foram sendo apagadas, né, então a Lua, ela tem muita cratera, por quê? Porque todas as porradas que ela levou de asteroides na vida ainda estão lá, ela não tem atmosfera, a gente não, né, a gente teve, com certeza a gente levou muita porrada de asteroide por aí, né, mas a erosão, ela foi apagando todas essas marcas ao longo da história do planeta, tá. E temos duas grandes estruturas biológicas visíveis do espaço, né, a grande muralha da China, que foi feita por seres humanos, e a grande barreira de coral australiana, que foi feita por corais, tá, então uma feita pelos homens, outra feita pela própria natureza, dá pra você ver do espaço. Agora o conceito de limite de roche. A ideia é o seguinte, se você ficar muito próximo, você satélite, você asteroide, né, você planeta, você ficar muito próximo do seu astro rei, né, do astro onde você tá orbitando, o que vai acontecer? As forças de marés vão ser tão intensas dentro do seu planeta, que elas não vão atingir só a atmosfera ou só os oceanos, né, elas vão atingir as rochas também. Isso também acontece na Terra, né, A Lua produz maré sobre as nossas rochas, mas é muito pouquinho, porque a Lua é muito pequena. Agora imagina se a gente estivesse super perto do Sol, né, isso aí, a própria, as forças de maré do nosso planeta, do que atingiria o nosso planeta, fariam a gente explodir. Ia ser uma contração e decontração tão forte que o planeta explodiria. Então existe um limite, né, mínimo de distância que você tem que manter em relação ao seu astro-mãe, pra você não ser estourado pelas forças de marés que atuam sobre aquele planeta, tá? Esse é o conceito de limite de rocha. Então todo mundo que ultrapassar o limite de rocha, nessa distância mínima que você tem que manter do planeta, não vai sobreviver, né, vai ser estourado pelas forças de maré. É por isso que existem os anéis de Saturno e dos outros planetas, dos planetas gasosos, tá? Porque, né, eles, né, a existência desses cinturões de anéis, né, marca, né, o local onde não dá pra formar nenhum satélite ali, tá? Então qualquer satélite que tiver, que ao longo da história aqui se formar, por ali não conseguiu se formar, né, eles foram, né, a poeirinha que vai juntando pra formar satélites, foi se juntando, foi se juntando, foi se juntando, mas formar alguma coisa que é bom nada, né, que a força de maré é tão grande, né, que impede a própria gravidade desses corpos, tá? Então os cinturões de, os anéis todos são a zona de limite de rocha desses planetas. E no Sol, professor, onde é que tá? O limite de rocha do Sol está no cinturão de asteroides, que é um cinturão que fica entre Marte e Júpiter, né, Então ali a gente tem milhares de asteroides que não conseguiram formar um planeta, por quê? Porque a força de maré ali era tão grande que não dava pra, né, que eles foram, né, conforme vai, 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 a gravidade vai tentando juntar esses asteroides, eles não conseguiram se juntar, né, e formar, ficaram só como asteroides menorzinhos. Tá, mas, então como é que formou os planetas menores, né, se eles estão pra dentro, né, se não pode ficar, né, mais perto do que do limite de rocha, e como é que formou os planetas menores, tá? Porque nós fomos sólidos desde o início, né, a solidez desses planetas, né, garantiu que mesmo sob a ação de forças de marés intensas, a gente mantesse o nosso estado sólido, né, o limite de rocha, ele vai atuar mais quando os corpos são mais fluidos, né, não são tão sólidos assim, tá, que é na época da nossa formação do sistema solar. Como nós éramos sólidos desde o início, nós conseguimos sobreviver dentro do limite de rocha do Sol, tá, que é marcado pelo cinturão de asteroides. Se nós fôssemos planetas mais fluidos, né, mais formados de gás ou de líquido, não teríamos sobrevivido. Esse é um dos motivos também porque os planetas gasosos estão fora do limite de rocha, né, estão pra lá do cinturão de asteroides, tá, um planeta gasoso, um planeta fluido, só consegue se formar do lado de fora, do limite de rocha, né, nunca dentro. A existência de campos magnéticos também, num planeta, é fundamental pra existência de vida. Por quê? Porque um campo magnético, ele também vai ajudar a repelir qualquer tipo de... Não é todo, não é qualquer tipo, né, vários tipos de matéria que tentem entrar no... pra dentro da atmosfera do planeta, né, ou então, né, de cargas, né, de radiação, né, cósmica, né, que tentem entrar no planeta, os campos magnéticos, eles vão desviar a boa parte da radiação que conseguiria entrar só dentro do... que conseguiria passar pro interior do planeta, né. O Sol é uma grande fonte de partículas radiativas, né, que se entrasse na atmosfera da Terra, realmente fritaria tudo que tem por aqui, né, não teria como você ter moléculas tão complexas como proteínas e DNA na Terra, se toda a radiação, né, de raios alfa, raios grama, que passasse aqui pelo sistema solar conseguisse entrar na Terra. Não teria como ter vida num planeta assim, né, então o fato da Terra ter um campo magnético, né, ajuda, né, a que a gente seja protegido da radiação cósmica do Universo e do próprio Sol, tá. Então, o que a gente sabe, existem campos magnéticos em Mercúrio, na Terra, em Júpiter e em Saturno, por motivos ainda não esclarecidos, tá. A Terra, o motivo que a gente mais acredita é o fato do núcleo externo ser líquido, tá. Então, ele tá se movimentando, né, ele tem um movimento que não coincide com a rotação da Terra, tá, então ele vai com esse movimento do núcleo externo, né, então a carga elétrica em movimento gera um campo magnético, né, o que a gente imagina que tenha gerado esse campo magnético aqui na Terra. Mas o fato é que ele existe, né, então ele é fundamental para manutenção de vida na Terra também, né, nos livrando da radiação, das fontes de radiação nocivas, tanto do Universo quanto do Sol, tá. Temos dois cinturões de campos magnéticos menorzinhos, né, um a 1,6 e outro a 3,5 raios da Terra, que são chamados cinturões de Van Halen, tá. As teorias da conspiração dizem que a humanidade já conseguiu fazer um terceiro cinturão de Van Halen, né, mais próximo ainda da Terra, em virtude dos testes, né, de nucleares e de todas as bombas nucleares que a gente já soltou aí ao longo da vida e de todos os testes nucleares que a humanidade já fez ao longo da vida, né, que já teria feito um terceiro cinturão de Van Halen, mas ainda fica no terreno das teorias da conspiração, tá. E, né, o grande campo magnético que nós temos se chama magnetosfera, né, em função aí dessa rotação diferenciada do núcleo externo da Terra, que é de ferro, tá. Função dele, como a gente já acabou de falar, né, a proteção contra a radiação solar e radiação do Universo, né, os raios cósmicos, de maneira geral, né, são partículas que viajam aí a velocidades extremas pelo Universo que conseguiriam fritar, né, decompor completamente qualquer molécula mais complexa que tivesse aqui no planeta, tá. O campo magnético, ele é mais extenso no hemisfério noturno, por quê? Olha aqui. Porque o próprio vento solar, o que é o vento solar, né, partículas que o Sol está emitindo o tempo todo, né, que seriam essas radiações nocivas que poderiam chegar aqui na Terra, o vento solar, ele esmaga o nosso campo magnético, ó, tá. Então, ele deixa ele mais estreitinho, né, na face que está mais voltada para o Sol, que é o dia, né, e vai prolongando ele, né, vai se amassando, vai prolongando ele para o noturno, tá. Tecnicamente, então, você está mais protegido da radiação cósmica à noite, né, por motivos óbvios. Primeiro, porque você está mais distante aqui, né, você está, ou você está ao contrário, né, você está, não está sendo atingido diretamente por essa radiação, e está mais, né, protegido, né, por esse campo magnético mais espichado, tá. E reparem que as linhas do campo magnético, elas são convergentes aqui nos pólos, ó. Então, o campo aqui é mais aberto, né, ele é mais intenso aqui, mas ele é mais aberto, né, Então, isso permite que uma parte das partículas solares, né, consiga entrar aqui para os pólos, pelos pólos. E vocês sabem o que que gera isso, né, qual vai ser a consequência disso, né, dessas partículas entrando aqui pelas linhas do campo magnético aqui nos pólos, as partículas do vento solar. A consequência é essa coisa maravilhosa aqui, que são as auroras polares, tá. Aqui, né, é o resultado nessas cortinas de luz, né, que ficam, né, que são visíveis aqui nas regiões polares, né, são resultado dessas partículas do vento solar reagindo com a atmosfera da Terra, tá. Vemos basicamente próximo dos pólos, tá. É possível ver no Equador? Com a configuração atual da Terra, não. É somente o dia que a gente perder campo magnético. Isso ocorre. Momentos em que a gente tem a reversão dos pólos magnéticos, vocês vão ver isso em geologia, né, em momentos que a gente tem a reversão dos pólos magnéticos, a Terra fica temporariamente sem campo magnético. Então isso é possível, aí seria possível ver a aurora no planeta inteiro, né, mas com o campo magnético que nós temos atualmente, não. O Equador, né, está bem protegido aí, não tem essa radiação cósmica chegando aqui, tá. As cores das auroras variam em função da intensidade da tempestade. Então quanto mais raios, mais radiação cósmica, né, tanto do Sol quanto do Universo, tiver entrando na atmosfera, né, mais vermelha será a aurora. Tá. Então se ela está atingindo camadas mais superiores da nossa atmosfera, só as camadas mais superiores, ela vai ficando mais azul. Conforme ela vai descendo, vai ficando mais verde, né, e conforme ela atinge as camadas mais de baixo da atmosfera, ela vai tendendo para o lilás e para o vermelho, tá. Então quando a gente vê as auroras verdes e azuis, elas são as mais fraquinhas, né, que foram feitas ali nas partes mais superiores da nossa atmosfera. Quando a tempestade está mais intensa, que consegue atingir partes mais baixas, aí a gente tem, né, auroras mais vermelhas, são as mais perigosas. A gente acha isso lindo, mas o pessoal dos países nórdicos não gosta muito, não, tá. Porque fica queimando o transformador, né, as transmissões de telecomunicações ficam horríveis, 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 na época que você tem as tempestades, tá, porque a atmosfera, ela fica muito eletricamente carregada, tá. Então isso daí é carga entrando na atmosfera, né, então vai ficando mais carregada. Então é difícil fazer as telecomunicações, internet, celular e tudo, e pode queimar muito o aparelho eletrônico também, tá. Então o ar fica muito carregado, tá. Professora, isso daí dá câncer? Olha, não dá pra gente dizer nem que sim, nem que não, né, realmente é muita radiação entrando no planeta, né, então é possível a gente especular, né, que isso daí, né, traria câncer a populações aí que estariam mais vulneráveis, né, mais expostas a essa radiação, que seriam as pessoas das regiões polares, né, quem mora em montanha, em altas montanhas, né, porque a atmosfera, ela filtra boa parte dessa radiação, então quem mora em montanha, tá com a atmosfera mais rarefeita, então filtraria menos essa radiação, ou quem viaja muito de avião, né, comissários e pilotos, né, que estariam mais expostos a essa radiação. Só que nunca foi encontrada uma prova disso, né, de que essas populações, elas estariam mais vulneráveis, teriam mais câncer do que populações, né, do Equador, por exemplo, que não estariam mais atingidas por essa radiação, tá. Isso aí é inconclusivo, né, faz sentido o raciocínio? Faz, né, mas é inconclusivo. Principalmente porque a existência de câncer, né, ela vai ser feita por fatores muito mais, né, de escolhas pessoais, né, a sua alimentação, o hábito de fumar, o hábito de fazer exercício, né, a obesidade, né, tudo isso daria muito mais câncer do que, né, a sua exposição a raios cósmicos, né, então, né, a sua probabilidade maior de ter câncer ia ter muito mais a ver com seus hábitos de vida, né, do que o... do que você estar exposto à radiação cósmica, tá. Cuidado, evitem falar também aurora boreal pra esse fenômeno, porque boreal significa que acontece no hemisfério norte, ela não acontece só no hemisfério norte, ela acontece no polo sul também, tá, chamada aurora austral, por isso é melhor falar auroras polares, ou simplesmente auroras. Aqui eu coloquei pra vocês, depois vocês podem assistir o videozinho, né, o link pro videozinho de uma aurora, dessa aurora aqui sendo filmada ao vivo, tá, filmado ao vivo é ótimo, né, mas ok. Então, o pessoal lá, os turistas filmando a aurora, lindo de morrer, tá. Tranquilo com os planetas? Agora a gente vai para os asteroides, tá. Por que a gente gosta de estudar asteroides? Isso porque os asteroides não tem atmosfera. Então, a composição rochosa deles, né, ainda é a mesma da formação do sistema solar, né, eles ainda conservam essa formação, as rochas deles não foram alteradas, tá. A gente acredita que todo o sistema solar se formou ao mesmo tempo, né, portanto, se você tem uma rocha que não foi alterada, essa rocha refere-se à época da formação do sistema solar, que é a época da formação da Terra também, tá. Tem asteroides aí espalhados por todo o sistema solar, porém a maior parte deles tá naquele cinturão entre Marte e Júpiter. Nós temos aqui esses asteroides chamado cinturão principal, também chamado de cinturão asteroides, de asteroides, com períodos orbitais, ou seja, de tempo de translação, variando de 3,3 a 6 anos, são os valores comuns, tá. O maior desses asteroides chamava-se Ceres, que só ele ocupava metade da massa de todos os asteroides do cinturão principal, então ele é muito grande. Então, por isso ele foi, né, elevado de categoria no sistema solar pra ser chamado de planeta anão hoje, tá. Então, assim como Plutão foi rebaixado, Ceres foi elevado à categoria de planeta anão. Nomes de alguns outros satélites, ou satélites asteroides do cinturão principal que nós temos, né, Pala, Juno, Ida, e teriam aí muitos outros, tá. E alguns deles, olha que coisa fofa, né, eles possuem satélites também, como se fossem planetinhas fake, né, planetinhas que não deram certo. Então, eu coloquei aqui pra vocês, né, a foto de um asteroide, né, o asteroide 243, Ida, e o satélite dele, Dactyl. Olha que bonitinho. O asteroide tem satélite. Tá. Né, parece realmente, né, como se eles quisessem ter sido planetas, né, mas não deu certo, né, eles eram pequenininhos demais pra isso. Temos um outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar, que é o chamado cinturão de Kuiper, tá. Fica mais pra fora, no finalzão do sistema solar, né, que são também chamados de objetos transnetunianos. Transnetunianos porque estão além da órbita de Netuno. Há distâncias típicas aí de 30 a 50 unidades astronômicas. Então, o primeiro, né, o primeiro corpo do sistema do cinturão de Kuiper é Plutão, né, são os corpos que estão além de Netuno. Então, no cinturão de Kuiper, nós temos asteroides, temos planetas anões, e temos chamados cometas de curto período, tá. O que é um cometa de curto período? É um cometa que tá mais perto do sistema solar, né, então ele volta aqui pro interior do sistema solar, né, periodicamente, né, um pouquinho mais rápido do que os mais distantes, tá. Os asteroides do cinturão de Kuiper têm órbitas bastante excêntricas, como a gente tinha visto nas figuras anteriores, né, Plutão, Éris, né, todos eles, né, têm órbitas muito excêntricas, ou seja, tem épocas que eles estão muito perto do Sol e tem épocas que eles estão mais distantes. E coloquei aqui alguns nomes pra gente lembrar, né, então Plutão e Caronte, né, que são planetas anões, né, Éris, Almea, Sede, Nakawar, todos eles, né, asteroides aí conhecidos do cinturão de Kuiper, tá. E existe também, existe não, a gente acredita que existe, né, um outro cinturão de asteroides bem mais distante, que é a chamada nuvem de Oort, essa não tem comprovação ainda, tá. O cinturão de Kuiper, a gente tem comprovação da sua existência, mas a nuvem de Oort ainda não, acreditamos que exista, né. Uma nuvem de asteroides, que também deve ter asteroide, cometa, planetas anões, né, um monte de coisa, mas bem mais distante, né, no nosso sistema solar. Justamente porque tá muito distante, a gente não consegue comprovar. Então aqui, tipo, né, um esquema mostrando, né, a existência aqui do cinturão de Kuiper, né, então um monte de asteroides aqui trafegando pra além da órbita de Netuno, e aqui, em escala exponencial, aqui mostrando como é que seria a nuvem de Oort. Então estaria aqui a cidade, o Sol, a Terra, né, a uma de Sal, uma unidade astronômica, aí aqui, esse valor aqui, pra não ficar muito grande a figura, né, então 10 unidades astronômicas, a gente tem Saturno, tá, a campo magnético solar, que eu vou falar pra vocês na próxima aula aqui, né, e mais distante a 10 a 4 unidades astronômicas, né, então 10 mil vezes a distância, né, de 10 a... de mil a 100 mil vezes, né, a distância da Terra em relação ao Sol, nós teríamos a nuvem de Oort. Então de 10 a 3 a 10 a 5, né, de mil a 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol, teria, né, mais asteroides, mais cometas, né, mais um monte de coisa aqui, ainda no campo gravitacional do Sol, né, mas isso aqui, como tá muito distante, a gente não tem comprovação, né, e quase lá no meio do caminho, né, então 10 a 6, não, 1 milhão de unidades astronômicas, a gente teria a Alpha Centauro, né, que é a estrela nossa mais próxima. Por isso que é difícil da gente falar, né, que essa nuvem de Oort realmente faria parte do sistema solar, né, que ela tá quase no meio do caminho entre o Sol e Alpha Centauro. É muito distante mesmo, tá, por isso que a gente não tem ainda essa comprovação dela. Mas fica como hipótese, tá. Os planetas anões. Foi uma categoria de astros criada pela União Astronômica Internacional em 2006, pra falar sobre esses objetos que estão em órbita solar, que são esféricos, mas eles ainda são muito pequenos pra serem considerados planetas, tá. Então, eles tiveram tamanho suficiente pra fluidizar a sua matéria interior, né, se tornar um corpo esférico, mas ainda é pequenininho pra, em comparação com os planetas típicos, né. Então, alguns exemplos aqui, né, Plutão e Caronte, Almea, Éris, Sede, um monte deles aqui, tá. Esses, essas barrinhas que tem aqui em torno de algum deles, pessoal, é margem de erro, tá, que a gente não sabe exatamente qual seria o seu tamanho, tá. Os meteoroides, tá, são fragmentos de cometas e asteroides que estão viajando aí pelo espaço, tá. Durante a queda, nós chamamos esses astros de meteoros, tá. Cuidado, né, então, a existência, quando aqueles astros que estão aí, esses fragmentos de astros que estão girando aí no sistema solar, não são meteoros, são meteoroides, tá. Nós chamamos de meteoro quando eles estão atravessando a atmosfera da Terra, tá. Por que isso? Porque meteoro é o nome de qualquer fenômeno atmosférico. A chuva é um meteoro, o granizo é um meteoro, o furacão é um meteoro, a poluição é um meteoro, tá. Tudo o que for fenômeno atmosférico, nós chamamos de meteoro. Então, a hora que esse meteoroide cai na nossa atmosfera, ele se torna um tipo de meteoro que popularmente nós chamamos de estrelas cadentes, né, que é a hora que esse meteoroide está se incendiando e entrando pelo atrito na entrada na atmosfera terrestre, tá. Mas qualquer coisa que aconteça na atmosfera da Terra chama meteoro. Então, quando eles estão lá fora, não entraram na atmosfera, não chama meteoro, tá. Chama meteoroide, tá. E se sobrar alguma coisa, depois que ele terminar de cair, a gente chama isso de meteorito, a pedrinha que terminar de cair, tá. Se você não tiver nada mais útil para fazer o dia que você estiver na serra, você pode ficar observando para o céu e ver algumas estrelas cadentes, assim. Se você ficar algumas horas observando para o céu, dá para perceber sempre, né, meteoroides entrando na nossa atmosfera, né, como estrelas cadentes, tá. Por que só quando você estiver na serra? Porque aqui no litoral, cara, é muito difícil de ver, tá. Porque não só pela iluminação noturna, né, que tem na cidade, mas é o simples fato de que a atmosfera aqui é mais espessa e tem muita água, né, então isso dificulta para caramba a observação celeste. A observação celeste, ela é melhor em áreas de altas montanhas ou então em desertos, né, que aí você não tem a água interferindo na sua visão, tá. Mas quando você está em altitude, dá para ver legal algumas estrelas cadentes aqui. Digo isso que às vezes os alunos chegam para mim e falam, Ah, professora, eu vi numa reportagem aí falando que vai ter uma chuva de meteoros aí, que vai ter estrelas cadentes, que dá para ver um monte assim. Eu falo, meu, você está em Floripa, nem perde seu tempo, que não dá para ver nada daqui, tá. Só se você estiver na serra mesmo, tá. Bom, os meteoróides, eles são classificados em três categorias muito complexas, né, que são os meteoróides metálicos, quando eles são feitos de metais, né, rochosos, quando eles são feitos de rocha, e metálico-rochosos, quando eles são feitos de metais e rochas, tá. Assim como outros corpos do sistema solar, eles também possuem bastante compostos orgânicos, que a gente tinha visto que não significa nada, né, para a existência de vida, já que todos os, né, os compostos orgânicos, de maneira geral, eles são muito abundantes aí pelo universo, tá. E alguns impactos importantes que nós tivemos de meteoróides, né, os dados aí de 1908 e 1947 na Sibéria, uma parte dos meteoróides aqui, que entram aqui na Terra, caem no mar, porque a maior parte da Terra é mar, mas aí algumas porções continentais bem extensas, que é o caso da Sibéria, até para a gente observar algumas craterinhas aí deles caindo, tá. Teve um mais recente também, não lembro agora que ano que foi, mas também ali pela Rússia. E um destaque importante, né, para um importante evento geológico que aconteceu por conta de queda de meteoroide, foi o chamado evento KT, também conhecido como a extinção dos dinossauros. A gente tem uma cratera que fica ali, próximo da península de Yucatán, no México, mas está submersa pelo mar, né, que provavelmente foi uma porrada de um meteoroide, tá. Como é que a gente sabe disso? Isso, porque dá para a gente datar nas rochas, né, a gente encontra alguns minerais, assim, às vezes do nada, né, que a gente consegue saber quando foi a data. Então a gente sabe quando foi a data dessa extinção em massa, 65, 60 milhões de anos atrás, né, e as rochas do planeta inteiro, né, dessa época, elas têm uma camadinha, né, de uma poeira de irídio, que é um metal muito comum em muitos meteoroides, né, então provavelmente, né, esse meteoroide que ele entrou aqui na nossa atmosfera, né, liberou irídio, né, não tanto durante a queda, quanto na porrada que levou a Terra, né, pra, né, formando essa poeirinha de irídio, aí no, né, sobre as rochas da Terra, tá. Os satélites. O satélite é qualquer corpo que orbita em torno de outro corpo. Portanto, planeta pode ter satélite, né, asteroide pode ter satélite, planeta não pode ter satélite, tá, qualquer corpo que gira em torno de outro corpo. Com exceção do Sol, né, aquilo que gira em torno do Sol a gente chama de planeta. Tá. Aqui eu coloquei pra vocês, né, os maiores satélites do Sistema Solar. Então, o maior deles é Ganymedes, né, de Júpiter, Titã de Saturno, Calixto de Júpiter, Io de Júpiter, e o quinto lugar fica com a Lua, huhu, tá, Europa de Júpiter e Tritão de Netuno. Tá. Então, aqui os diâmetros deles, a massa comparada com a Lua, tá, então, Europa e Tritão são menores do que a Lua, né, os outros são maiores, e a densidade aqui também, tá. Percebam que a Lua é bem densa, né, os outros são menos, né, não tem uma composição rochosa tão semelhante à da Lua. Mas olha que interessante aqui, né, a Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar. Os outros quatro maiores do que ela são Luas de Júpiter e Saturno, que são planetas gigantescos, né, então realmente a Lua, ela é bem grandinha em relação à Terra. Comparação de tamanho entre eles, né, então aqui a Lua, Phobos e Deimos, que são os satélites de Marte, se você estiver conseguindo enxergar alguma coisa aí, os maiores satélites de Júpiter, né, Ganymede, Calista, Europa e Io, os satélites de Saturno, o Titã é maior deles, né, os outros são menorzinhos, satélites de Urano, satélites de Netuno, Tritão, bem grandão também, né, e satélites de Plutão, Caronte, aqui comparado com o tamanho da Terra. Tá? Vejo que Ganymede realmente, meu, é gigantesco esse negócio, cara, também dá um medinho aqui na Terra. Nosso satélite, então, a Lua, aqui em comparação de tamanho entre eles, né, em escala, não em distância, né, a Lua está de distância da Terra, 384 mil quilômetros, o que significa que a luz da Lua demora um segundo, aproximadamente, para conseguir chegar aqui na Terra, pela velocidade da luz, tá? A Lua não tem atmosfera, por que que a Lua não tem atmosfera? Porque ela não tem vulcão, né, a atmosfera da Terra, ela foi feita na composição atual, né, mesmo que começou, mesmo quando começou, a atmosfera da Terra, né, foi feita por vulcões, né, que é os gases que foram saídos do interior da Terra. Então, se a Lua não tem vulcão, ela não tem, é... não vai ter atmosfera, tá? E mais, a Lua é pequena, né, para ter uma atmosfera. Para segurar uma atmosfera, você precisa ter um pouquinho de gravidade, né, uma gravidade mais fortinha, né, para conseguir segurar esses gases. Se a sua gravidade é pequena, você vai ter... não vai conseguir segurar uma atmosfera, né? E a Lua também é cheia de crateras, né, porque justamente porque ela não tem atmosfera, ela não tem erosão, né, então todas as crateras que ela recebeu, né, de porrada que ela recebeu de asteroide ao longo da vida, tá, ela... ela não... tá mantido ali, né, não apagou, né, até a pegada do Neil Armstrong tá ali ainda, né, que não teve vento para apagar. Se fosse aqui na Terra, vixi, já era, né, já tinha ido há muito tempo, tá? E nós tínhamos visto já os movimentos da Lua, né, os efeitos da precessão e da nutração sobre a Terra, e as consequências disso para os movimentos da Terra, né, que a precessão é aquele movimento ali que faz o eixo da Terra mudar de direção. Então, atualmente, a gente está apontando para a estrela polar, daqui a 13 mil anos, a gente estaria apontando para a estrela verga, tá? As marés, tá? Então, quando a gente tem a situação de Lua Nova ou a de Lua Cheia, que é quando está alinhado o Sol com a Lua, tá? Nós temos a chamada maré de Cisígia, que são as marés mais intensas. Então, a maré alta fica muito alta e a maré baixa fica muito baixa. Quando a gente está na situação de quarto minguante ou de quarto crescente, né, nós temos a chamada maré de quadratura. Por quê? Porque forma um ângulo reto aqui, ó, a Terra como vértice e aqui a Lua com o Sol. Então, o que acontece? O, quando você tem os três alinhados, aqui a Lua, a Terra e o Sol, né, soma os efeitos de todos eles e a maré fica mais intensa. Quando você tem as marés de quadratura, né, você está diminuindo, né, o Sol, ele está com... vai... a força de... né, da... de maré do Sol, ela não está na mesma linha que a da Lua, então vai ser uma intensidade menor, tá? Muito embora o Sol, ele tenha... seja muito maior do que a Lua, né, ele exerce só 46%, nem metade da força de gravidade que a Lua exerce aqui sobre a Terra para formar as marés. Então, a Lua é mais relevante para o entendimento das marés porque ela está mais perto da Terra, né? Marte, Vênus e Júpiter influenciam, assim, um pouquinho, Marte e Vênus porque eles estão mais perto da gente, né, e Júpiter porque é grandão, mas assim, é bem pouquinho mesmo, tá? A gente vai ter marés mais fortes tanto nos periélios quanto nos perigeus, né, periélio quando a gente está mais perto do Sol, né, e perigeu quando a gente está, quando a Lua está mais perto da gente, né, então imagina uma situação que você tiver, né, um periélio coincidindo com perigeu, né, vai ser mais intenso, tá? As marés mais fortes acontecem também próximo dos equinócios, tá? Que é quando a Terra ela está toda, né, bem alinhada em relação ao Sol, né, então eu já peguei aqui em Floripa maré equinocial com lua cheia, mano, eu acho que já contei isso para vocês, né, e realmente alagou tudo por aqui, tá? Subiu demais a maré. E aí era uma situação de perigeu também, uma lua cheia em perigeu coincidindo com uma, com um equinócio, tá? E para acabar de acertar tinha um ciclone também, né, que ciclone também ajuda a subir maré, meu Deus, tá? As marés, elas não acontecem, né, a parte, o pico da maré não acontece exatamente quando a lua está acima de você, né, isso tem algumas horas de atraso, por quê? Porque uma coisa é a lua puxar, outra coisa é o mar responder, né, então isso aí tem essa inércia de gravidade aí, então demora algumas horas para o mar responder, tá? Mas é aproximadamente a mesma hora, tá? E nós tínhamos visto já que esse atrito das marés, né, faz dissipar a energia de rotação da Terra, aumentando a duração do dia progressivamente, ao longo da história do nosso planeta. Os cometas, tá? Os cometas, por definição, eles são asteroides que têm atmosfera, tá? Mas atmosferas de compostos voláteis, né, que são água, metano, amônia, dióxido de carbono, principalmente, tá? Que eles têm órbitas muito excêntricas, deixa eu ver se eu mostro aqui, ah, não, aqui. Eles têm órbitas muito excêntricas dos cometas, então a maior parte deles fica lá no cinturão de Kuiper, né, e aí conforme eles vão se aproximando aqui do Sol, tá? O que vai acontecendo? Vai aquecendo e vai se vaporizando essa atmosfera, tá? Por isso que forma a caudinha do cometa, tá? A cauda do cometa, ela está sempre contrária à posição do Sol, por quê? Porque a cauda do cometa não é só feita pelos materiais dele que derretem, é feita também pelo vento solar, né, o vento solar vai empurrando esse material que derrete, né, formando uma cauda, do contrário, se fosse só a aproximação do Sol, ficaria tipo uma bola, né, não formaria uma cauda, seria só uma bola, né, iluminada, né, se aproximando aqui do Sol, tá? Então eles vêm aí do cinturão de Kuiper, esses que são chamados cometas de curto período que voltam aqui para a Terra a cada dezenas ou centenas de anos, na nuvem de Oort, eles demorariam, se tiver cometa ali vindo da nuvem de Oort para cá, eles demorariam milhões de anos para voltar, então a humanidade não conseguiria ver o mesmo cometa duas vezes, tá? Acabei de falar para vocês, que é uma órbita muito excêntrica, né, e a cauda dele é formada pelo vento solar, né, que vai empurrando esses compostos voláteis aí para o sentido contrário do vento, tá? Eventualmente, né, se você tiver, né, algum choque gravitacional ali no cinturão de Kuiper, né, batendo os asteroides uns nos outros, né, pode gerar uma perturbação gravitacional que faz o cometa entrar na órbita da Terra, ou na órbita da Terra, dentro do sistema solar, e aí ele pode ou ser pego por Júpiter, né, ou então ficar, né, em órbita, né, se tornar um cometa de curto período, né, voltando aqui de tempos em tempos, tá? Os cometas, eles também têm bastante compostos orgânicos, tem hidrocarboneto, tem álcool, tem aminoácidos, que são moléculas bem mais complexas já, tá? Então, uma coisa, olha que interessante, né, então os cometas, eles têm água, metano, amônia, dióxido de carbono, que são os elementos de qual é formada a vida, né, água, metano, que é carbono e hidrogênio, amônia, que é nitrogênio e hidrogênio, e dióxido de carbono, que é carbono e oxigênio. Então, basicamente, desses elementos que são feitos as formas de vida, né, que são feitas as moléculas orgânicas, né, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio principalmente, tá? Então, existem algumas especulações que as primeiras moléculas orgânicas, que estiveram aqui na Terra, não, não estavam aqui originalmente, porque elas tenham sido trazidas por cometas, né, e aí a presença dessas moléculas orgânicas aqui permitiu que a vida florescesse aqui na Terra, porque a Terra oferecia as condições para florescer a vida, mas os cometas não, né, os cometas são muito frios, né, se aproximam do Sol, quando aproxima, né, muito raramente, né, enquanto que a Terra estava aqui mais pertinho, né, então não basta ter compostos orgânicos, né, tem que ter as condições necessárias para que esses compostos orgânicos consigam se juntar e formar uma célula. Esse aqui é o grande mistério da biologia, né, como foi que um monte de compostos orgânicos que não eram vida se juntaram para formar vida. Isso ainda não está esclarecido, tá? Mas o fato é que, né, a existência de compostos orgânicos não significa que exista vida, tá? e que provavelmente esses compostos, eles não são originários da Terra, né, eles são originários de outras regiões do sistema solar, né, por exemplo, os cometas, né, que ao longo da nossa história foram se chocando muito com a gente, né, e trazendo esses compostos, tá? Aqui um cometinha, que eu não sei falar esse nome também, né, comparado com o tamanho de Los Angeles. Grandinho, né? Imagina tomar uma porrada de um bicho desse, meu Deus do céu. O cometa mais famoso é o cometa Halley, que foi descoberto por Edmund Halley, tá? Ele foi visto em 1531, ele é visível, olha o nu, né, foi visto em 1607 pelo Kepler, e depois em 1682 pelo Halley, que ele imaginou que tinha sido aquele mesmo cometa que tinha sido visto pelo Kepler em anos anteriores. E aí ele previu que ele deveria aparecer de novo em 1758, o que realmente aconteceu, né, mas o Halley não viu de novo o cometa Halley, né, o Halley morreu 10 anos antes, né, do cometa Halley voltar, tá? A última aparição do cometa Halley foi em 1986, eu vi, uhu, foi bem chinfrim, né, mas deu pra ver, né, ele tinha sido visto em 1910, antes que ele passou realmente muito perto da Terra, assim, realmente todo mundo ficou com aquele medo de fim de mundo, esse papo todo, ai, cada uma, né, os cometas, eles tradicionalmente eles são associados a fim de mundo e tal, né, esses astros, né, que aparecem do nada, assim, que nunca mais volta, né, sempre que as civilizações antigas, elas achavam que ia ser o fim do mundo, né, curioso como a gente, com todo o esclarecimento que a gente tem ainda, a gente acredita nessas coisas ainda, né, mas tudo bem, então, em 1986 foi a última vez que ele passou, fica algumas semanas, né, na Terra, então não tem problema se tiver chovendo, né, que nem eclipse, né, que só tem aquela noite, você não consegue ver, não, né, dá pra ver, né, por vários dias, né, várias semanas, e tá previsto pra voltar a aparecer em 2060, como eu tinha 4 anos, 4, não, 5 anos, quando ele apareceu, né, entre 85 e 86, ela tinha de 4 pra 5 anos, né, em 2060 eu terei 79, 79 anos, né, espero ver o Cometa Halley novamente, né, se Deus quiser, a gente tá aí firme e forte, costumo dizer que a infância é que vai ter esse privilégio, né, de conseguir ver o Cometa Halley duas vezes, né, espero que a gente consiga. Por fim, o que mais que tem no Sistema Solar, né, poeira, poeira, vagando aí pelo espaço, tá, a maior parte dela concentrada no plano da eclítica também, nem assim como todos os outros corpos, tá, agora sobre a história da formação do nosso Sistema Solar, tá, existem duas hipóteses sobre a formação do nosso Sistema Solar, se os corpos do Sistema Solar terem sido produto da explosão, de uma explosão do Sol, ou se ele teve uma formação mais organizada, como um subproduto da formação do Sol. A hipótese mais aceita é que os corpos do Sistema Solar são um subproduto da formação do Sol, por quê? Porque se tivesse sido uma explosão, a gente imagina que eles todos, esses corpos todos, eles teriam movimentos caóticos, né, cada um girando para um lado, cada um de um jeito no Sistema Solar e não é isso que a gente observa, né, para o plano de translação, todos os corpos em translação no Sistema Solar giram todos, todos, todos no mesmo sentido. A rotação pode até ser diferente, mas para a translação, todos, todos, toda poeirinha, toda, 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 toda girando, todos no mesmo sentido. O que isso sugere é que ele teve uma formação mais organizada, tá? Essa hipótese, ela foi primeiro lançada pelo Laplace em 1796, chamada de hipótese da nebulosa solar primitiva, que é a ideia de que era uma vez uma nuvem, uma nebulosa, né, que é o que vai dar origem as estrelas, que por algum motivo, por alguma perturbação externa, né, no meio interestelar, por exemplo, começou a girar. Então, a nuvem começou a girar, girando, 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 girando. maior parte dessa poeira e desses gases, dessa nuvem, concentra-se aqui no centro, né, por gravidade, vai se atraindo por gravidade, essa poeira toda. A maior parte dela, atraída aqui no centro, forma o Sol e a poeirinha que sobra em volta vai se juntando também por gravidade e formando os planetas, os cometas, os asteroides e tudo mais. Então, todos os planetas, cometas, asteroides, é tudo um subproduto da formação do Sol. É a poeirinha que sobrou da formação do Sol. Tá? Então, uma nuvem interestelar aí, ela, né, em contração. Aqui. Tá? Isso, na prática, pode gerar milhares de estrelas, tá? Então, cada pedacinho de nuvem, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, cada pedacinho de nuvem vai formando uma estrela. Tá? Mas a ideia é que um pedacinho dessas nuvens, né, formou o Sol. Né? Essa contração de gravidade, né, essa contração, né, toda essa matéria se concentrando no centro, né, vai dificultar a saída de energia e fazer o acendimento da estrela, que a gente chama de flash do hidrogênio, mas isso não se preocupem agora, a gente vai ver isso na aula de Sol, tá? Uma vez formado o Sol, ele expulsou para a periferia do sistema solar, né, o vento solar assoprando ao longo de toda a história do Sol, foi expulsando para a periferia do sistema solar a fase mais volátil, né, os gases mais leves que tinha dentro da nuvem. Então, por isso que as atmosferas dos planetas jovianos ficaram ricas em hélio e hidrogênio, né, então esses gases mais leves foram expulsos para a periferia do sistema solar pelo vento solar. Também é por isso que a nossa atmosfera aqui dos planetas terrestres é fininha, né, o vento solar, ele foi varrendo a nossa atmosfera, né, embora, foi tudo embora, né, sobrou muito pouquinho o gás, né, por isso que Mercúrio nem tem atmosfera, né, porque ele está tão próximo ali do Sol, né, sendo o alvo todo desse vento solar todo intenso, né, e aí ele já perdeu toda a atmosfera, então nós ficamos só com um restolinho, né, só uma sobrinha, tá, então esse vento solar ele foi varrido, os gases foram varridos para a periferia do sistema solar. E aí, toda essa poeirinha, né, que sobrou, né, por gravidade, ao longo da história, essa poeirinha toda foi se juntando e formando os planetas, tá, então os planetas são um subproduto da formação do Sol, tá, todos eles se formaram ao mesmo tempo. Então isso explica por que que todo mundo gira todos no mesmo sentido, tá, porque eles conservam ainda a rotação da nuvem primordial, tá, inclusive a rotação do Sol, né, o Sol tem a mesma rotação, o Sol tem o movimento de rotação, a gente vai ver isso na próxima aula, né, a rotação do Sol é no mesmo sentido da translação dos planetas, tá, então realmente eles se formaram todos juntos. Fechou então, crianças, tá, então, assistam a aulinhas, tranquilo, né, imagino que vocês tenham chegado até o final, espero, tá, não se esqueçam de assistir aquele videozinho do Galileu, que eu pedi pra vocês, e de ler aquele texto também sobre os, a astrologia que eu tinha colocado nos slides anteriores, tá, qualquer dúvida, me escrevam, eu tô na faculdade de terça, quarta e quinta, no final da tarde, pra poder esclarecer as dúvidas esse semestre, tá, então qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa aula, me procurem por e-mail ou pessoalmente, tá bom, beijo, beijo, crianças, até a próxima aula. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess, yeah, 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 let's play Twister, let's play Risk, yeah, 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 we'll see you in heaven if you make the last, yeah, 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 now Andy, did you hear about this one, tell me, are you locked in the ponds, Andy, are you goofing on elbows too, are we loose and tops, if you believe, they put a man on the moon, man on the moon, if you believe, there's nothing up to sleep, then nothing is cool, Moses went walking with the staff of the moon, yeah, 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 Newton got beat by the apple the moon, yeah, 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 Egypt was troubled by the horrible ass, yeah, 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 Mr. Charles thought we'd never fall around the sea, yeah, 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 yeah,